O feijãozinho é uma dessas plantas que fazem parte da nossa infância, da nossa memória afetiva. Afinal de contas, muitos de nós já plantamos feijõezinhos no algodão. Aposto, como você não sabia, que dá para comer a flor do feijão. E mais, que além de tudo ela é docinha, tem um gosto meio de ervilha além de tudo. Não só a flor do feijão é comestível, mas também a do pepino, o mini pepininho. A flor e o mini pepininho também. Meio picle, sabe? Em comum, essas duas plantas têm não só as flores que são comestíveis, mas o fato de serem trepadeiras, de plantas que precisam ser escoradas para se desenvolver. Você pode usar uma estaca ou pode, claro, deixá-la se enroscar num fio, num arame ou num fio. O feijão tem esse caulizinho super flexível, macio e ele mesmo se conduz. O pepino tem uns tonhoinhões, que nem eu, assim, uma plantinha com cachinho. E esses tonhoinhões ajudam a planta a se enroscar, se firmar e crescer bonita. Outra característica em comum que as duas têm é o fato de produzirem muito depressa. Você vai colher bem rapidinho. O pepino normalmente leva uns 45 dias, mas essa variedade aqui é muito ligeirinha. Já o feijão leva 60 dias, mas se você quiser colher flor, você vai poder colher flor muito antes disso. E esse feijão vagem, hum, a vagem também é comestível. Então, hum, é macia, crocante, pode colher antes também. O mais legal é que essa colheita vai durar durante dois meses. Por dois meses você tem pepinos e feijões à vontade para colher. Nada mal, né? Truque, truque de jardinagem que você aprende só aqui com a gente. Para o feijão, você precisa que o vaso tenha um pouco mais de nitrogênio. O feijão é bastante exigente com nitrogênio no solo. Ele tem nas raízes algumas bactérias que fixam nitrogênio, que ajudam a planta a se desenvolver. É deixar o solo com esterco de galinha, composto orgânico, humus de minhoca. Todos esses ingredientes que têm bastante nitrogênio vão ajudar ele a crescer vitaminado. Já o pepino, não é nitrogênio, o grande segredinho é boro. Bora esse pozinho aqui, você encontra em casas agrícolas, não tem nenhum problema para você usar. Desde que você siga as instruções da embalagem ou converse com o pessoal lá na loja. Tem uma quantidade de boro que você coloca na terra e que ajuda o pepino a ficar assim, ó. Crocante, firme. A planta cresce muito mais saudável, tanto para o pepino quanto para o feijão. Quanto mais você colher, mais a planta vai produzir. E, aliás, se puder, cole sempre de baixo para cima, porque embaixo estão sempre as que estão mais maduras. Já está craque agora, hein? Já está sabendo tudo. Não esquece de marcar suas fotos no Instagram com o hashtag Minha Horta. E, com licença, que agora quem vai cuidar da horta sou eu.